Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao programa Calunga Responde. Olha, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês pela nossa audiência, que tem crescido a cada dia. E eu e Calunga ficamos bastante felizes. Eu, Calunga e Israel, minha voz do além, que sempre está aqui comigo. A gente fica bastante feliz porque a gente entende, nós entendemos que estamos conseguindo atingir o seu coração, o seu entendimento, de forma que isso possa ser um elemento de renovação, de transformação. Porque para nós é. A gente, enquanto aqui lidando com essas coisas todas, com o próprio espírito do Calunga, a gente vai aprendendo e vai norteando melhor o nosso dia a dia. Bom, como toda vez, eu vou contar uma história. E essa história é bastante interessante porque ela faz parte do meu tempo de mocidade espírita, para vocês terem uma ideia. Eu entrei para o movimento espírita quando eu era criança. Depois eu conto essa história para vocês. Mas eu venho desde evangelização infantil, pré-mocidade, mocidade, me tornei coordenador de mocidade, enfim, essas coisas foram passando. E eu frequentava uma casa espírita no bairro Padre Ossá, que é o bairro onde eu moro. E lá nós tínhamos o nosso grupo de mocidade. E nós tínhamos a campanha do quilo. Nós fazíamos no final de semana, geralmente era sábado à tarde, a gente tinha o trabalho de campanha do quilo. E eu me lembro, e era nas ruas do bairro, e eu me lembro que certa vez eu estava fazendo campanha do quilo numa rua atrás de onde eu moro, onde minhas mães, onde meus pais moram até hoje. E eu estou lá fazendo a campanha do quilo, batendo de casa em casa, aquele sol, a gente com aquela sacola azul, horrorosa, fazendo a campanha do quilo. Enfim, quando eu bato a campanha numa porta, a pessoa me atende, eu começo a dizer para ela que era a campanha do quilo, o objetivo daquela campanha. E quando eu olho, vem descendo a rua dois amigos meus. Mas sabe aqueles amigos assim, gozadores, aqueles que você não deveria estar vendo eu fazendo campanha do quilo? Pois é, eram esses dois. E quando eu olho, vem os dois descendo a rua, e eu na porta com aquele sacão azul, pedindo à moça uma cooperação, uma doação. E aí quando eu vejo, assim, eles vêm descendo, eu falo, meu Deus, se eles me verem aqui, eu estou perdido. Porque eu vou ser, assim, a gozação do bairro, né? Olha a minha mentalidade. E aí eu virei para essa moça, falei assim, você poderia me dar um copo d'água? Ela falou assim, pois não, eu vou lá buscar você. Eu falei, não, eu vou lá com você. Porque eu queria entrar e fechar o portão para eles não me verem, né? Não, mas você não precisa entrar. Não, eu quero entrar com você, eu preciso entrar com você. E já fui entrando e fechando o portão. A menina sem entender o que estava acontecendo. Porém, na minha pressa, eu deixei o saco para o lado de fora. E aí esses dois amigos meus, vendo o saco da campanha do quilo, eles automaticamente pensaram, poxa, a pessoa foi fazer a campanha do quilo aqui e esqueceu o saco aqui do lado de fora. Vou bater a campanha na casa. E bateram a campanha na porta de onde eu estava escondido. E aí eu falo assim, não, não abre a porta. Mas eles estão, tem gente batendo. Não, abre, me dá água primeiro, me dá água primeiro. E aí, enquanto ela foi, eu entrei para dentro da casa dela fora. Fiquei assim, entre o portão e a sala de estar dela. Ela foi abrir o portão. Os meus dois amigos entregaram para ela o saco da campanha do quilo e foram embora. Depois que toda a situação passou, eu fiquei olhando para ela, para a moça. E a moça olhando para mim, falando assim, esse cara é um psicopata, ele vai me matar. Ele não é nada de mocidade espírita. E aí, eu desconversei, é claro, agradeci a água. Ela me deu o famoso saco de sal, porque eu não sei se vocês já fizeram campanha do quilo, mas a gente ganha fubá e sal. Essas são as duas coisas que a gente ganha. Como se as pessoas só comessem fubá e sal. E saí sorrateiramente, e fui direto para o centro espírita entregar o meu saco vazio, porque eu tinha ganhado só um pacote de sal. A mentalidade do sujeito, gente, como é que a gente é besta a esse ponto. Mas está aí as minhas aventuras e desventuras vividas nas atividades de campanha do quilo. Ai, Deus, só Deus. Bom, então nós vamos nos preparar agora, eu vou me preparar aqui para que a gente tenha a companhia do Calunga, né? Esse companheiro, esse amigo que, diferente de mim, tem uma visão muito bem definida com relação às atividades em favor do próximo, tá? Então não saia daí, daqui a pouquinho ele vai estar com a gente, tá bom? Um abraço para vocês, até logo. Graças a Deus, graças a Deus, que Jesus nos abençoe. É uma alegria, mais uma vez, estar com vocês para esse bate-papo. E antes de nós conversarmos, eu queria dizer que aqui comigo hoje nós temos o senhor Antônio Dias, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer através da mediunidade de Marcos Leão, né? E também a senhora Alzira, que é uma das companheiras que nós temos também na cidade onde eu resido. É muito bom quando isso acontece, porque primeiro eu me sinto mais apoiado naquilo que nós vamos conversar aqui agora. E é gostoso também, porque além das vibrações que eu tenho a capacidade de enviar a todos vocês, mesmo que seja através do vídeo, né? Mas essas emanações, elas extrapolam, porque elas estão num contexto de uma estrutura diferenciada. A gente tem ainda a frequência organizada e metódica do senhor Antônio Dias. E a amorosa, afetiva, materna da senhora Alzira, eu chamo ela de dona Alzira. Apesar dela não gostar, mas é hábito. Então, graças a Deus, vamos começar o nosso bate-papo. Olá a todos, aqui é Israel, o Voz do Além. Mas que bom que está esse grupo de espíritos aí, a dona Alzira e o Antônio Dias. Vai ser muito bacana para auxiliar no nosso programa. Temos uma pergunta da Valentina Becker, que ela fez essa pergunta no comentário do vídeo Qual a melhor forma de se religar ao ser maior? Ela fala... Olá, Marcos e Calunga. Obrigada por nos ajudar a entender as questões complexas da vida. Gostaria de saber como diferenciar uma intuição de um pensamento próprio. O que fazer para ouvir ou se comunicar com o nosso anjo da guarda? Algumas pessoas podem ouvir seu mentor e outras não. Por quê? Então, assim, são várias perguntas, né? Bom, eu acredito que intuição e pensamento, a perspectiva, ela é bastante semelhante. E se torna um agente dificultador quando a gente estabelece essa necessidade de diferenciação. É claro que tanto o processo intuitivo quanto a perspectiva do pensar, Quando o indivíduo está alicerçado num desejo de acertar, pouco importa quais são as características desse elemento motivador. Eu acho que é implementar mais um agente que irá dificultar a nossa melhor observação no que diz respeito à nossa necessidade de dias melhores. Com relação ao anjo guardião, como se fazer ouvir, e tanto ouvi-lo como se fazer ouvir por ele, o melhor caminho é estabelecer uma relação que esteja condizente com aquilo que a gente objetiva alcançar. O anjo guardião, ele é um tutor. Vou dar um exemplo meu e do senhor Antônio Dias. O senhor Antônio Dias é o meu tutor. É aquele espírito que, nesse momento, recebeu de bom grado a direção de me oferecer elementos novos que vão agregar melhor qualidade àquilo que eu objetivo fazer em relação à minha pessoa, ao meu espírito e àquilo que eu consagro como uma proposta bem-fazeja de devolver à coletividade o que eu venho aprendido e o que tem me feito crescer. É claro que, para eu ouvir o senhor Antônio Dias, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estar disposto a ouvi-lo. ter a disponibilidade de ouvir o senhor Antônio Dias, a partir do momento em que eu me disponibilizo para isso, é ter o entendimento que eu tenho que ouvir tudo o que ele diz. Mas, tudo inclui o que, porventura, irá me agradar e o que, porventura, não irá me agradar. E dentro desse processo de troca e de aprendizado, porque eu também lhe ofereço conteúdos, eu também me faço ouvir por ele, nós vamos, eu principalmente, vou construindo uma outra estrutura sedimentada naquilo que ele me propõe, naquilo que ele me instrui e na minha capacidade de metabolizar esses conteúdos, acrescentar nele o fruto das minhas experiências e me tornar uma pessoa diferente, acrescida de conteúdos diferentes e com a disponibilidade de experimentá-los. Enquanto eu falo disponibilidade, isso é verdadeiro, porque a oportunidade para fazê-lo, eu tenho 24 horas por dia. O tempo inteiro a vida está me dizendo, me propondo, alguma das vezes me desafiando, a experimentar os elementos novos, oriundos de várias partes, mas como eu estou fazendo esse comparativo, oriundos da minha vivência com o Sr. Antônio Dias. Então, na perspectiva de um anjo guardião, de um ser que vive em outra dimensão, para um ser que vive no mundo físico, a circunstância é muito próxima. Ele não vai, de maneira alguma, se intrometer na sua existência, ou na existência de quem quer que seja, de forma irresponsável, mas ele vai criar, nessa perspectiva de ponte, que a gente chama de mediunidade, seja ela intuitiva ou não, ele vai utilizar esse recurso como um meio de se fazer ouvir. E aquele que é o seu tutelado vai se fazer ouvir em função das atitudes, dos posicionamentos que terá, a partir do momento em que se sentir impressionado, envolvido, mexido por essas informações. É claro que esse processo, ele vai ter uma diferenciação de indivíduo para indivíduo, porque tem pessoas que vão perceber isso de uma forma mais tênue, mas pelo fato de ser mais tênue, não quer dizer que seja menos perceptível. Existem pessoas que vão ouvir como se alguém estivesse falando com ela a semelhança do que eu estou fazendo com vocês agora. E isso não quer dizer que, nesse processo, isso seja mais perceptível. Porque vai guardar relação com a receptividade e a disponibilidade do indivíduo que está sendo impulsionado. Vai guardar relação com o que o move realmente. Se aquela perspectiva, ela se encontra apenas na superfície, ou se aqueles elementos encontram ressonância e criam raízes na intimidade do ser. Se isso acontece, pode ser de forma intuitiva, tênue e leve, pode ser, adivindo, através do megafone, que a resolução, o movimento, será efetuado pelo tutelado. E esse processo vai se tornar cada vez mais próximo e íntimo, à medida em que ambos promoverem essa receptividade. E assim eu quero também colocar uma outra coisa. Às vezes, nós entendemos que essas questões de anjo guardião, de tutelado e tutelador estão apenas dentro dessas características de seres vivendo em dimensões diferentes. Eu não estou na dimensão extrafísica e Antônio Dias não está na dimensão extrafísica e nós não vivemos essa relação? Então, pode ocorrer também que ambos, tutelado e aquele que tutela, estejam na dimensão física. E eles podem se apresentar sobre várias roupagens. Pode ser, inclusive, alguém que não esteja ligado consanguinamente com você. Talvez não seja seu pai, não seja seu irmão, mas seja o seu amigo, seja o seu patrão, seja alguém que convive com você de uma maneira um tanto quanto constante, mas que consanguinamente não tem nenhuma ligação com você. E se apresenta de uma maneira tênue e delicada, ou de uma maneira constante, incisiva. E você pode percebê-los pela ascensão moral que ele tem sobre você, que é a característica unânime daquele que tutela, para o seu tutelador, esteja ele em que dimensão ele estiver. Entre eu, Calunga, e o senhor Antônio Dias, a ascensão moral é do senhor Antônio Dias. Porque, além dessas informações sobre outras realidades que ele me apresenta de forma teórica e me convoca a experimentar a esmiuçar, eu percebo no seu posicionamento, na maneira com que ele se porta diante das questões que lhe dizem respeito e diante de mim, com uma superioridade moral que ele não impõe, por entender que esse processo é uma conquista, e por ele ter esse posicionamento, eu o vejo exatamente assim. Então, quer identificar, quer se comunicar com o seu anjo guardião, procure acessar os seus melhores valores, alicerce uma linha de comportamento compatível com aquilo que você espera do futuro. Seja coerente nas suas propostas de vida. Perpetue, dê continuidade, aquilo que você entende ser o melhor caminho para você conquistar dias melhores. E, acima de tudo, mantenha a sua integridade. Isso, a qualquer custo, não permita que, dentro das suas perspectivas de dias melhores, uma interferência, porque elas vão existir, sempre existiram, em qualquer dimensão da vida, mas uma interferência, infeliz, que te tire da rota, possa deslocar-o numa proporção tal, que você perca a noção, fique desnorteado, e, por consequência, você, momentaneamente, bloqueia a comunicação entre você e o seu tutor ou anjo guardião. Lembrando que ações contrárias a uma perspectiva de vida que, diariamente, lhes são apresentadas e que não são correspondidas, promove o afastamento daquele que quer lhe sugerir e lhe propor uma parceria saudável. Isso acontece na dimensão onde vocês estão, nas rupturas de amizades, de anos e, às vezes, um esquecimento total entre esses dois amigos. Isso acontece na dimensão onde eu estou e isso acontece na dimensão onde, rotineiramente, se estabelecem as relações anjo guardião e seu tutelado, dimensão física e dimensão espiritual. A persistência, num caminho contrário às induções, intuições, apresentações, sugestões daquele que recebeu a incumbência de te ajudar no seu processo de crescimento, pode proporcionar um rompimento dessa relação. e, se isso acontece em função do demasiado estado de infantilidade que se encontra no indivíduo, é um caminho direto para situações de maiores sofrimentos e maiores dificuldades. Graças a Deus! Que Jesus nos abençoe! Graças a Deus! Graças a Deus!